Vou adicionar a esses ovos uma colher de sopa de leite A medida é uma colher de sopa de leite para dois ovos Então vou botar aqui E eu já aqui também vou temperar os ovos Vou botar um pouquinho de sal E com o fuê vou incorporar bem Eu sempre gosto de usar azeite nas minhas preparações Eu acho que é uma gordura boa para o nosso organismo E além de tudo é super saboroso Mas você fique à vontade de usar o óleo ou a gordura de sua preferência No caso aqui se você for usar manteiga Eu recomendo que você pingue um pouquinho de óleo ou azeite na manteiga Para evitar que ela queime e fique escura E os ovos em vez de ficarem amarelinhos vão ficar com aquela cor de manteiga queimada Fora que o sabor não é nada agradável Então eu vou colocar aqui aproximadamente umas duas colheres de sopa de azeite Agora que o azeite já esquentou A gente vem então com a misturinha de ovo E coloca aqui assim Não é para sair esfregando tudo O grande pulo do gato É você deixar que ele comece a formar uma película Para aí sim delicadamente você empurrando a misturinha de ovo para lá e para cá E no final ele vai ficar completamente suculento Delicioso Vocês vão ver Bom, agora ele já começa a dar aquela grudadinha E você vai empurrando aos pouquinhos Mas você traz do resto da misturinha de ovo para cá Então ó, é muito simples É só ir empurrando Aí agora a gente já pode trazer para cá Eu gosto dos meus ovos bem molhadinhos Mas se você preferir eles mais sequinhos Você deixa ele por mais tempo Então aqui a gente vem assim Bom, para o meu paladar e o meu gosto Ele já ó, já tá no ponto Já tá querendo até começar a parte daqui ficar douradinha Pronto então Agora é só pegar um prato E Colocar os ovinhos E aqui nós temos Ovos mexidos de café da manhã de hotel